Um detente internado em um hospital em Tabacuri, ele conseguiu driblar a escolta e fugiu. É, mas ele não foi longe não, acabou sendo recapturado. Fantoni pensa, é Fantoni, não é bloco de esporte não, mas só falar de drible aí, né? É, Nicomet, mas essa jogada, essa jogada do indivíduo privado de liberdade não foi muito longe, não avançou muito no campo da fuga. Isso porque ele, o indivíduo privado de liberdade, inclusive, para você ter uma ideia do estado de saúde dele, Nicomet, ele usa fraldas justamente por conta da situação clínica dele e precisou ser levado ao hospital. E no momento em que ele estava internado no hospital para o tratamento, sob a escolta, ele conseguiu escapar. Ao perceber a fuga, foi montada aquela equipe de captura, que existe aqui na 15ª RISP, e começaram a cruzar informações até que conseguiu uma informação de onde esse cidadão poderia estar e que ele precisava de ajuda para poder fugir. Ó, Nicomet, aí a polícia penal foi lá para ajudar a fuga dele, só que a fuga dele não foi para onde ele queria, não. Foi de volta para o cárcere. Então, tão logo ficou sabendo desses detalhes, do local onde é que ele estava, os policiais penais foram lá, recolheram esse cidadão e o conduziram novamente para o atendimento e depois para o presídio, vai ficar no confinamento novamente, Nicomet, para aprender que não é legal essa questão de fuga. Tomou um cartão amarelo, viu, Nicomet? Amarelo e não adianta o VAR vir conferir nada não, né? É, porque a pessoa está sendo atendida no hospital, né, é para o bem da saúde, né, da pessoa. É, tentar fugir, vê que a pessoa está com aparência ali de debilitado, não sei se pela jornada, né, que percorreu, mas precisa estar submetido aos cuidados médicos, né, e tenta fugir, está devendo ainda o sistema carcerário, né, a justiça, tem que pagar a pena, é triste. É, Fão Antônio, causos e casos, misericórdia.